Oh, Agatha! Como é que tira foto de Agatha? Oh, Agatha! Olha pra cá, vó! Vó, aqui, vó! Se leva de beleza! Ela já quer pagando de começar? Parabéns pra você! Nessa data, querida! Muita felicidade! Oh, meu Deus! Beijos pra você! Oh, Agatha! Oh, Agatha! Chegou a hora de apagar a velhinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns pra você! Parabéns pra você! Pelo seu adversário! Que delideio! Pera aí, minha filha! Parabéns pra você! Pra você! Pelo seu adversário! É big! É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Ti! Vú! Agatha! Agatha! Sopra, vó! Sopra, vó! Sopra, vó! Sopra! Agora é sopre! Sopra! Sopra, vó! Sopra! Sopra, vó! Sopra, vó! Venha, sopra aqui, vá! Maria não, viu? Sopra, vó! Sopra! Gabriel, você jogou no meu aniversário, sopra! Assopra, vó! Sopra! Vai! Vai! Força! Sopra, vó! Sopra! Êêêê! Acabou, já cê deu coisa, já? Acabou! Acabou, já metemos no bolo! Acabou! Acabou! Cê deu coisa! E aí? Cê deu coisa! Cê deu coisa! Bom dia, cês tamo, hein? E o cabelo tá pela misericórdia. E, gente, passei quase uma semana na casa de minha mãe e não deu pra eu gravar nada. Não deu pra resolver a metade das coisas que eu queria resolver. Quem me acompanha sabe, eu tô com muita dor no ombro, parece que é do City. Me incomoda muito e tem dia que eu não consigo nem levantar o braço. E eu vim pra casa de minha mãe, essa semana foi na sala de ágata, como vocês viram aí no começo do vídeo, né? Ai, essa menina tá demais, gente. E, gente, eu não consegui bater uma foto, uma foto com a ágata certa pra eu poder marcar a loja que eu comprei o vestidinho de caipira. Não deu, não deu. A ágata ninguém merece. Então, eu vim no domingo de noite, segundo eu fui pro curso. Porque meu curso agora é de segunda-feira, não é mais dia de sábado. Pra quem tá perguntando? O meu curso ainda não acabou, só acaba lá pra outubro. É o último módulo. E, ó... Como é que estamos? Tô aqui, toda arrumada. A bala pronta. As malas prontas. Esperando a mãe de Maria trazer Maria. Eu vou pegar um ônibus de 10h40. Trazer Maria. Pra eu poder arrumar Maria. Pra poder ir pra rodoviária. Semana que vem já é São João. Então, minha mãe vai pra lá dia 22 com meu irmão e minha cunhada. E só que Maria vai comigo. Porque tem a ágata pra ir no carro e tem Henrique. Aí o carro não ia dar pra ir Maria. Aí eu, não, eu levo Maria de ônibus comigo. Aí eu tô aqui agora esperando Maria. Só falta ela chegar pra gente sair. E eu queria gravar um vlog pra vocês aqui. Os dias que eu fico aqui na carinha mãe. Mas, por conta da dor do braço mesmo, não deu. Mas, eu vou ver se eu gravo alguma coisa aí pro final de semana. Pra vocês, tá? Vou ligar pra mãe de Maria agora. Ver se ela chega. Eu tô acordada ali às 5 da manhã. Porque eu não consigo dormir até mais tarde. E eu ter que marcar com a menina mês que vem. Poder fazer minha sobrancelha. Já tá na hora já. Já tem... Acho que uns dois anos que eu fiz. Já tá na hora já de retocar. Né? E pense aí na preguiça que eu tô hoje. O bom é que hoje eu vou chegar mais cedo em Marabujip. A coisa boa só é essa. Não vou chegar à noite. Vou chegar mais cedo. Mas, além... Daquelas... Cadê a mala? Daquelas... Três balas, uma sacola. Minha mochila e a mala de Maria. Temos... Essa mochila aqui que vai no meu colo. E temos... Este tromboio. Pra levar. Isso aqui é uma cadeira... É... De escritório. Que eu vou levar pra lá pra usar no meu cantinho. Porque não tem condições nenhuma da cadeira que eu tô. Ali ali, porque você não compra pelo Mercado Livre. Gente, se eu tenho uma cadeira em casa... Por que que eu vou comprar uma cadeira nova? Ali é só reformar. Trocar o forro. Simples e fácil. Então, só por isso que eu não comprei. Porque eu tinha em casa. Então, eu tentei desarmar ela a metade. Vou levar ela no ônibus. Pra quem levou um tanquinho... Pra quem levou um tanquinho... Eu levei o meu tanquinho, um ônibus. Então, pra quem levou um tanquinho... Uma cadeira é o mínimo. Ai! Vou mandar mensagem pra mãe de Maria... Pra ver se já tá vindo. Dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. O sol saiu. Bum! Assistando vocês assim... Como é que pode enquanto desce? O sol saiu, tá mais chovendo. Ai! Estamos aqui. Hoje é segunda-feira. Não deu pra gravar nada da minha semana. Pra vocês. Acabamos a reforma do bar. Pode só agora me rebocar e pintar o muro. E colocar as faixas. Ai, como ficou... Tá bem melhor do que era antes, né? Eu vou achar uma foto do que era antes e vou mandar pra vocês. Ai, hoje é segunda-feira. Acabou o seu João. Não consegui gravar nada pra vocês porque eu não tive tempo. Nesse nível. Não tive tempo mesmo. Manhã tava aqui, a Ágatha tava aqui. Eu vou botar alguns trechos, tá? Dos stories que eu fiz com a Ágatha aqui. Mas gravar vlog mesmo não deu. Então hoje é segunda-feira. Estou super gripada. Não tenho internet. Ninguém mais isso não. Minha pia amanheceu assim porque eu não ia lavar prato com a mão... Com a água gelada que tá um frio destopou. Aqui, né? Estamos o quê? Estamos lavando roupa. Já temos tanquinho. Ai, gente. Bom dia. Nunca consegui gravar vlog. Nunca consegui gravar vlog. E eu disse que eu ia gravar vlog. Aproveitando que a Ágatha tava aqui. Mas quem disse que eu consegui gravar nada? Não consegui. Meus cabelos já tem mais ou menos uns quatro dias que não sabem o que é água. Neste nível. Vou ver água e hidratação hoje. A cama... Deixa eu forrar. A cama, gente. Eu botei pro lado de cá, por cá, de Dona Ágatha. Vocês sabem que a turma ficava lá. Então eu tive que botar minha penteadeira lá. Que tá aquela bagunça terno. Eu vou arrumar ela hoje. Eu vou arrumar esse quarto. Na verdade, eu vou arrumar esse quarto hoje. Eu tive que botar a cama pra cá. Porque... Pra Ágatha, simplesmente, eu vou fotucar minhas coisas ali, né? Gente. A menina tá virada no raio. Quem me acompanha no Instagram. Quem viu os meus stories. Viu como está essa criatura. E... Tô sendo obrigada agora a usar óculos. Eu fui fazer o óculos, mas eu pensei que o óculos ia ser só pra quando eu estivesse trabalhando no computador. Ou quando eu estivesse com o celular. Mas não. O médico disse que eu só posso tirar esse óculos na hora de dormir. Ou tomar banho. Então, meu óculos não é mais pra descanso. Ele agora é... Faz parte de mim. Neste nível. Bom, já é segunda-feira. Meu dia hoje vai ser um pouco calmo. Tô lavando roupa. E eu fazer o almoço. Sobrou feijoada de ontem. Quer dizer, sobrou só o feijão, né? Porque as carnes acabaram. Então, sobrou feijão de ontem. Vou fazer só mesmo o frango. Tem arroz. O frango já tá temperado já. É só mesmo botar pra fritar. A intenção hoje mesmo do meu dia é lavar a roupa. Organizar a cozinha. E arrumar este quarto, né? Ai, que arrumação. Arrumação é só mesmo aquela bagunça que tá na penteadeira. Em cima da minha mesa do computador. Que fica a bagunça. Acabei de tomar café. Gente, meu CPU ficava aqui embaixo. Só por conta da frieza também, né? Aí eu tive que colocar... E também por causa da dona Ágata. Tudo aqui é por causa da dona Ágata. Eu tive que colocar ele pra cima. Então ele veio pra cá. Pra mesinha do computador. Futuramente eu vou trocar o CPU. Futuramente não, né? Acho que mês que vem eu já compro o CPU. É só eu pagar meu mercado crédito. Aí eu vou trocar o CPU. Eu vou comprar um CPU branco. Tô procurando um monitor branco pra comprar. Mas até agora eu não achei. Então eu vou continuar com isso. A intenção agora é trocar o CPU. Que eu vou comprar um CPU maior. Porque eu vou colocar uma placa de vídeo. E esse CPU é muito pequeno. Então tá tudo compactado, né? Eu comprando uma placa de vídeo. Não vai caber aí. Então eu vou ter que comprar o CPU maior. Né? Então... Eu vou comprar o CPU branco. E tudo. Vou fazer um vídeo que o pessoal me pediu. Pra mostrar os meus equipamentos de iluminação e tudo que eu uso. As coisas que eu uso pra gravar. Pra quem sabe, eu gravo ainda pelo celular. O ano que vem, se Deus quiser, eu vou comprar a minha câmera. Mas por enquanto vai ser pelo celular. Quer dizer, primeiro eu vou trocar de celular. Né? E todo ano eu troco o celular. Dessa vez não é porque quebrou. Dessa vez porque eu realmente resolvi trocar de celular. E vou ver se eu compro uma câmera pra mim. Né? Então... Fazer um vídeo básico. Vamos lá começar o dia, né? Acabei de tomar café. Eu ia trabalhar agora, mas estou sem internet. Amor foi buscar o boleto pra gente pagar. Eu vou ter que botar a internet aqui só pra mim. Porque eu divido com meu cunhado. Mas eu vou ver se eu coloco só pra mim aqui. E vamos começar a cuidar da vida. E vamos lá. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não quer, Agatha Vai pegar o sapato pra coçar Vai pegar o sapato pra coçar, Agatha Meu Deus do céu Que a menina é a mais lavada do mundo Vai pegar a sandália pra coçar, Agatha Olha o bicho aí, ó Minhoca Vá, Agatha Coçar o sapato, Agatha Ficou a paz Tá batendo uma ragata com a mão, é? E ficou na mão dela Pisa em cima dela, pisa Joga, avô Agora que aprendeu Puta Ah, agora ela aprendeu Joga Tô com sua luz Bom, meus amores Isso foi um pouco na minha manhã Pra vocês, tá? Na minha manhã de segunda-feira Acabei de lavar o cabelo Acabei de gravar o começo do rally E estou aqui Ainda sem internet Eu esqueci de tirar O dinheiro pra colocar no débito Pra Benilson pagar A falta do meu cartão Porque o Nubank Eu recebo meu salário pelo Nubank Então eu tenho a opção de guardar dinheiro Quando eu preciso eu for lá E tiro E uso no débito E ele foi Na rua pagar O boleto da Ambev E eu esqueci De tirar o dinheiro De botar o dinheiro no débito Pra ele pagar a minha foto Do meu cartão E Até agora Estou sem internet Nessa brincadeira Né? Fazer o que, né? Editor ligado Eu tenho que editar Um vídeo pra vocês Né? Que esse vídeo sumiu Aqui no PC Aí eu preciso Dar internet Pra ver se ele tá Salvo em fotos Pra eu poder baixar pro PC E tô sem internet Nessa brincadeira, né? Fazer o que? Gente Me perguntaram Se realmente A fita dupla face Segura Esse Nixo De Palo de picolé Como ele não é muito pesado Não é igual Os outros nichos Que eu tenho aqui Que eu tenho até que pendurar eles Eu consigo Colocar sim A fita Dupla face Mas escolho Uma fita dupla face De qualidade Tá? A melhor que tem É a 3M Que é aquela verde Que minha filha Quando você tira o quadro Arranca até a parede Neste nível Eu não sei Eu usei uma branca Que eu paguei 4 reais nela Foi 4 ou 5 reais nela Não me lembro Que eu peguei 2 Dois rolinhos E alguns quadros Ficaram O dois nichos estão Esse aqui caiu Não sei porquê E a minha placa Do youtuber Tá colada Só com essa fita 3M Tá? Que é a dupla face E até agora Ela não caiu Eu não sei porquê Eu não sei se eu vou tirar daqui Eu vou ter que arranjar um ângulo Pra gravar Porque se eu gravar assim Mostra a cama Eu não quero mostrar Essa cama feia Eu acho que eu vou ter que gravar Botar assim Pra poder gravar Ou tirar a placa daqui E botar pra cá Eu acho que eu vou trocar os quadros Tô pensando ainda Então segura, tá? Se quiser colar quadro Com fita 3M Segura Vai ter que ser uma fita De qualidade Como eu falei Acabei de gravar o começo De dois relis Pra vocês Né? Eu tô até aqui com a hidratação aqui Pra fazer logo resenha E derrubando tudo Porque se não eu esqueço Já tem uns 5 meses Que eu comprei essa hidratação E até agora Eu não fiz resenha dela Pra vocês Tá? E E esperar a internet voltar Boa vontade a internet Isso tá me atrapalhando Toda gente Tá? Bom, isso aí foi um pouquinho De vlog Pra vocês Uns vlogs De falar Do jeito que eu falo Que eu faço Que vocês gostam Né? Tentei mostrar o máximo Como é que foi O aniversário de Agatha Como é que foi Meu São João Não deu como tirar foto De Agatha A gente não conseguiu Tirar foto de Agatha De jeito nenhum Agatha não ficou Quieta um minuto Como vocês viram aí Tá? Complicado tirar foto Dessa moleca E eu tinha que tirar Uma foto dela Com a roupa do aniversário Que foi a roupa De quadrilha Porque eu ia marcar O estragão da loja Que eu comprei a roupa O que a gente ia conseguir? O que a gente ia conseguir? Dar o maior trabalho Mas é isso aí Minha netinha tá crescendo E tá ficando Virada nos 600 Ô delícia Bom Eu vou esperar Meu cabelo secar Agora Eu Não sei se eu vou secar De um secador Tô pensando ainda Eu tenho resenha Dessa prancha Pra fazer pra vocês Que é da Britânia Vou fazer resenha dela Pra vocês E vou comparar ela Com a da Mundial Que eu tenho aqui Essa aqui foi presente Do dia dos namorados Tá? O amor que me deu De presente Do dia dos namorados Vou fazer resenha dela Pra vocês Fazer uma comparação dela Com Cadê a prancha? Com essa daqui A Rosé Gold Da Mundial Tá? Minha filha deu defeito No cabo Então ela não tá ligando Eu vou levar Pro rapaz consertar Tá até pesa Com fita isolante Cailã Destruidora de coisas Então é isso aí Meus amores Mais um vlog Falar Espero que tenham gostado De mais um vídeo Vou tentar gravar Minha rotina Eu falo que eu sempre Vou tentar gravar Minha rotina Mas não tentamos Eu gravar minha rotina O que que tá aqui? Ai! Gente, eu tô amando Eu fiquei apaixonada Do jeito que ficou Só tá só Agora Rebocar o muro E pintar Aí ele vai comprar O material Pra rebocar o muro Essa semana Assim eu espero Porque aqui o ventre Tanto derruba Aqui nesse dentro Lá fora já tá pronto Fora a gente arrumar Aqui dentro Né? Essas prateleiras Eu vou tirar Eu vou pintar elas Eu tacou Vou ver ainda Como é que a gente vai Arrumar aqui dentro Né? Mas Estamos indo devagar Então é isso aí Até o próximo vídeo Porque agora Já que eu não tenho internet Eu vou ser obrigado A assistir televisão TV aberta A fazer o que, né? Vou lavar lá Aqueles pratos Mas não ficar Até pra bastarde Os pratos do almoço E é isso aí Não se esquece De dar like Se inscrever no canal Ativar a chave A bendita sineta E até o próximo vídeo Tchau, meus amores